Bom dia amigo, bom dia Vamos lá Eu estou aqui em Pisinguabe Dei uma bocatinha Duas vezes amanhã Sempre Muito em Mar Alto Consegui sair Dos barcos E E Barco de Car E Abaixou muito Então Eu vou fazer Uma tentativa Mas Na verdade eu acho que o problema principal Foi a camiseta Duas vezes eu estava Com camiseta Com camiseta Não estava com camiseta uniforme Não é possível E Né GKF na veia Vamos lá Partiu Rapaz Obrigado meu Deus Mas Falei que hoje A camisa Ia fazer a diferença O oxigênio Não dá para sempre Irmão Olha o tamanho desse peba rapaz Olha o tamanho desse peba Malu Vamos encher a tela aqui Ei Ei Opa Esse aqui vai para todo mundo do GKE Todo mundo sem exceção E para o Binho que tem medo de peixe Olha o Binho assim que faz rapaz Foi difícil esses dias Tá bom Obrigadão Ei Opa Esse Tati Para onde foi Mais um robalento Rapaz Beleza Mano Brown É nóis na fica Hein Vou soltar esse aqui Ae meu burro Bom dia Bom dia Que belo Que belo Tem um caio Que é um caio Que tem um treme Deu Mas É Esse burro É mó empregado Não é tão bonito não É Vem tão menos Dá para sair um pouco O que é o vazio Eu testei aqui Nós temos um saco da filha Só para vocês que não chegarem Ou também Vamos ver Vamos lá Vamos colocar aqui Lá no fundo as bairros, olha lá, sabe da Ribeira, virando pra cá, eu vi no mapa uma filhazinha careca, talvez tenha visto pra prazer agora, beleza? Bom dia a todos, ó gente, quem puder é compulsionar porcaria tipo meu, que aprendizagem, não conheço nada, tô só me localizando, só deslocando o pontinho que eu falei da ilha lá E uns negocinho aqui no chão, vamos enversar aqui, pra tirar só o chão de dica Ó, eu não sei o nome desse bicho aqui, eu não sei se é a filha, não é preciso me falar que é isso aqui, olha aí, fazeu já, ele é tudo pra cá Ó, de novo mano, de novo o sonar Então, pontinho, um pouquinho pra frente Eu fiz um negocinho aqui, vou mostrar pra vocês Talvez a vida que não... Eu não sei o nome dele não, mas ó, esconder Se escapar, vocês já sabem, tá? Aqui ó, ó, só aqui ó, só o nome, tchau Olá meu povo, bichinho brigou, eu vou te falar que vai até dar dó de eu não soltar esse bicho Mas eu vou mostrar pra vocês o tamanho da peça Fica calmo gente, fiquem calmos Vamos lá, tamanho da pecita Eita, o tamanho desse bandeira rapaz Eita, põe só Eita 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 Oi, charletinho Opa Beleza Ó, um charletinho legal aqui, hein Fazendo pausa Ó lá, ele vai embora, ele vai embora, bonitinho Eita Põe uma simulada aqui no capo da videira É Faz tempo de chegar esse negócio Um flash legal, que tem feito na trás Mas E agora só saiu uma seama Ih, esse olhei é legal Não é que esteja, não tem como saber, né mano Aqui é meio difícil E aí, vamos dar uma gravura Passou Ae Agora é bonito Um milhão de barcos aqui E nem banheiro O meu é só esse caiacão Mas para não que saia os robalinhos Vamos assistir Beleza, mano? Olha o que saiu agora aqui no currinho Olha aí Carinha, carinha Vai virinha Deixa eu soltar ela aqui Rapidão Vou deixar vocês virem Depois eu vou falar que eu vim para casa De novo, ó Fica a vida, hein? Mais um Tá difícil hoje, hein? A água caiu 2,5 graus de temperatura Fisquei domingo de manhã, né? Domingo de manhã, acho que E caiu 2,5 graus de temperatura Do lado do ponto Então, muito menos ativo Vou soltar essa aqui, ó Nem mostrei duas vezes Aí, ó E aí 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 Obrigado.